Bom dia, bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia Preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Bom dia, com alegria, bata uma palminha Bom dia, bom dia, bata uma palminha Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia Preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Bom dia, com alegria, bata uma palminha Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia Preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça